Os números preocupam. O índice está mais alto que no último levantamento feito pelos agentes de saúde no ano passado, que mostrou um índice geral de 3,1%. Segundo o secretário de saúde, o lixo domiciliar continua sendo um dos maiores problemas de infestação. Falta conscientização, sim, então nós temos que responsabilizar todos. A população é um ator importante no da DEM, porque as visitas dos nossos agentes são de segunda a sexta, em horário comercial, e a pessoa fica às 24 horas de dentro da casa, o maior encontro é no ambiente domiciliar, é no lixo de dentro de casa, e a pessoa tem que fazer o seu papel, que é limpar. Os nossos agentes vão visitar, vão lembrar a cultura, vão falar para essas pessoas, mas quem limpa a casa não são os meus agentes, quem limpa o quintal são, sim, os moradores daqui no ambiente. Uma das regiões que mais apontou o número de infestações foi a região coberta pela unidade básica do Cidade Alta, com um índice de 8,3%. Isso quer dizer que, a cada 100 casas visitadas, 8 tinham foco do Aedes aegypti. A ideia agora é usar as unidades básicas de saúde para combater o mosquito. A gente vai voltar com isso de novo, com o secretário, mas focando agora em áreas de UBS, para levar essa cultura da população para aquela área onde ela mora, e vincular sempre o serviço da unidade básica de saúde, que as pessoas pensam na unidade muito mais na procura do remédio, na procura de uma consulta, e não sim, que também é papel da saúde e o monitoramento da dengue.